Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo Ó, eu vou deixar aqui e vou iniciar uma aposta Ó, vou matar alguém nessa rodada? Façam suas apostas aí, hein Se você acha que é sim, vote número 1 Se você acha que é não, vote número 2 Apostas iniciadas aí, hein Se vocês acham que eu vou matar alguém nessa partida, vote número 1 Se você acha que eu não vou matar ninguém, vote número 2 Sabe aí, amigo, é o top Quem mora em Goiás, um amigo meu mora em Goiás, mano Então, João, na verdade, depende muito, mano Se for em Android, é bem easy trocar... Deixa eu escolher um lugar pra cair aqui Se for pra Android, é bem easy trocar entre contas, tá ligado? Mas pra iOS eu não manjo, mano Eu não tenho iOS, nunca tive A única coisa que eu tenho é um iPad que eu usava pra fazer live de Clash, mano Só que eu nem uso mais ele A aposta é se vocês acham que eu vou matar alguém nessa partida Se vocês acham que eu vou matar alguém nessa partida, vote 1 Se vocês acham que eu não vou matar ninguém, vote 2 É nóis Falou, Luan Boa noite, mano Vídeo não é burguês safado Não entendi, mano Vai, vai ter gambaldi sim, galera Próxima live eu vou fazer gambaldi, mano Provavelmente a live de amanhã de noite Que porra é essa? Aí, ó Porra Tô falando Cê acha essa merda? Cê acha que é uma porra de uma... Um silenciador da hora? Não, é um silenciador de pistola Lixo Opa Meu Deus, achei meu mozão Puta que pariu, mano Ó, vou jogar essa daqui na moralzinha Vou jogar meio zoando, meio sério Meio zoando, meio sério pra dar jogo Bom, vou ficar com as duas sintomas 5,5,6, então, mano Não sei se eu fiz bem, mano Que eu tô com pouca bala Mas... Ai, mas... Enfim, né Vou colocar a coletinha aqui Opa Colete GG2 Tá, nem vou ficar olhando pro drop Senão eu vou ficar com vontade de ir nele Eu não consigo ir Porque eu não tenho carro Ok, não tem nada Nossa, o Didi ia adorar essa aqui Eu não gosto de car Eu não gosto de sniper Então nem vou pegar E os cara Nossa senhora, pai Que porra é essa What the fuck Um colete 3, mano E a galera Valdeliro no chat Porque eu não peguei Uma sniper, mano Eu dei sniper, galera Na moral Mano Putz, cara A gente tá muito bem Puta Que merda, bicho A gente tá muito bem Mano, mano Galera A gente tá muito bem Sério Puta Que pariu Vai fechar pra esses lados Aqui, mano Se bem, cara Eu tô Mudei de ideia Vou pegar sniper lá sim Porque com duas armas 5, 5, 6 Vai ficar Vai ser foda Ah, mano Putz, que pariu Vou ficar de escala E E De scaricar Eu não gosto de sniper Olha o demora De carregar essa merda Sem falar nos tiros, mano Parece esses Porra Você dá um tiro Demora 50 anos, mano Caralho A gente tá bem Suave de save, mano Não, Miguelito Hoje não vai rolar GTA Não, querido A gente já entrou nessa casa Acho que já, né Bom, vou ter que deixar a mina Na carne, velho Putz Vamos lá E aí Cara, eu nunca consigo decifrar o som de onde que o cara estacionou o carro, velho. Ali eu achei. Agora é a hora da verdade, hein, galera? Será que eu mato ou morro, hein? Vamos lá. Momentos de tensão no agora ou nunca. Olha, ele tá lá em cima. Tá lá no segundo andar, mano. Acabei de ver a cabeça dele lá. Pior que eu tô sem... Ai, ai. Tem jogo que eu fico com 50 curas. Tem jogo que eu não pego uma cura, velho. Tô só de ligadura e energético, mano. Tchau. Tchau. Será que ele não vai sair, mano? Ó, drop. Caiu no meio da... Caiu no meio de uma arma. Vocês querem que eu vou no drop ou vocês querem que eu fico aqui esperando o cara, mano? Olha lá o drop ali, ó. No meio do mar, mano. O cara não vai sair da casa, mano. E aí, Rafael Dutra? E aí, querido? Mata o cara e vai no drop. Filho, é uma só, mano. Não tem como fazer duas coisas, não. Sou noob. Ah, o cara já me viu, mano. O cara já me viu. Filha da puta, se fudeu. Lá, 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 lá. Tomar no cu, seu otário. Obrigado. Ligadura. 8x. Carregador ampliado. Lé, 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 lé. Muita balinha. Obrigado. Adiós. Vou pegar um drop. Lero, lero. Coitado, cara. O cara deve ter ficado muito puto, velho. Porra, eu ficaria muito puto, mano. Vamos lá, bora pro drop. Não, galera. Eu falei que não tinha como eu avançar dentro da casa. Porque a... Como é que fala? Putz, fugiu o nome, mano. Não pega na água? Relaxa, quando ele entrar no barco, eu pego ele. É, filho. Você vai ter que entrar no barco. Relaxa. Opa. Bosta. Bom, ele não vai conseguir se curar na água, mano. Então, provavelmente, eu consigo matar ele. Vocês viram que eu dei um puta num tecão nele. Eu não sei se dá pra matar na água, mano. Não, não é questão de vesgo, cara. Ele tava andando. Não tem como. É difícil. Por isso que eu não gosto de jogar de sniper. Fugiu, filha da puta. Quem erra mais tiro? Eu ou ele? Tem um cara de cada lado aqui, mano. Ó, tem um na esquerda e um na direita. É time, mano. É time. É time. É time. É, claramente é time, mano. Claramente é time. Ah, não. Os caras tão jogando de dois, mano. Nossa, que lixo. Que lixo, jogo, filho da puta. Ah, mano. Não acredito que o cara tá jogando em dupla. Ah, velho. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, velho. Nossa, que lixo, velho. Que lixo. Que lixo, mano. Que lixo. Que lixo. Ó, outro drop ali. Vai cair no mar de novo, mano. Claramente os caras são dupla, mano. O cara tava na frente dele. Por que ele vai atirar em mim, mano? Caralho. Que jogo lixo. Ó, tô vendo ele ali na borda da água. Não, não tem como ir no drop, não, galera. Não tem como ir no drop, não. Mano, eu tô sem vida. Nossa, que engraçado que os caras não me acertaram nenhum tiro no colete, nada, velho. Bom, vou tentar correr aqui pra ver se eu me recupero. Se eu recupero vida, mano. Vou tentar correr atrás da pedra ali. Tá, mano. Bom, vou tentar recuperar um pouquinho de vida aqui e aí a gente tenta trocar, mano. Se não... Desvantagem é muito alta. Não, e eu tava feliz porque eu falei assim. Pô, o cara ali vai me dar cover, né, mano? O cara da moto vai parar ali. Vai acertar o maluco. Que nada. Pior que esse pau, o cara tá de cara 8x também. Não, eu tô de costas pra uma cidade, mano. Vocês têm noção o que que é isso? Bom, eu vou tentar... Aproveitar e mudar de posição aqui, ó. Olha lá, é dupla, mano. É dupla. É dupla jogando solo, moleque. Na moral, dá muita raiva isso. Eita que pariu, viu? Vai se fuder, mano. Vai se... Por que que não joga du, galera? Alguém me fala, mano. Por que que nego não joga du? Caralho, mano. Que lixo, velho. Nossa, quero muito matar esses dois, velho. Olha aí. Pera aí, galera, que eu tô tenso aqui. Já me viu. Fudeu. Ah, um pouquinho mais pra cima. Vem, mete a cara aí. Desgraça. Tem que ir. Tem que ir a bichona lá. Capacete já tá fudido. Fureu o pneu dele. De lá você não sai, não, seu bosta. Cadê seu amiguinho? Eu sou ruim, mas você é mais lixo de jogar de dois em solo. Uish! Uish! Caraca, mano Deixa eu ver uma coisa, quantas balas eu tenho Não vai dar certo fazer isso não, deixar quieto Vou estourar o carro, mas não vai dar certo não, mano Ah Não vai dar certo Tomou tiro de alguém Ele tá tomando tiro de alguém Não sei se ele morreu ou não, mano Tô na dúvida De onde que ele tomou tiro? Esse que é o foda também De onde? De onde? De onde? De onde? De onde ele tomou tiro? Acho que ele tomou tiro de lá Agora eu tô com medo desse outro cara Puta Ah, eu acho que o cara tá ali na minha direita Fudeu Bahia Fudeu Guanabara Fudeu, fudeu, fudeu Geral Olha lá, aquele cara é outro, mano Mano, se pá Vou dar as costas aqui, ó Vou meter o pé Deixa os caras lá Eu só não vou pra dentro da cidade, mano Vou ficar aqui fora Deixa os caras lá Eles tão sem carro Eles tão mais longe Eles tão em desvantagem De boas Mano, tem 16 pessoas, mano Tem gente pra caralho Viva ainda Essas casas aqui, então Deve tá Deve ter um em cada casa Aqui nessa merda Tomar no cu Não, vou correr pra cá, ó Nossa, peguei um Nossa, peguei um negativo aqui Bonitinho, mano Eu queria Mano, eu queria matar aqueles caras ali Que vai vir da frente, mano Eita, porra Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o pão comendo Ai Lá dentro da cidade O bagulho comendo lá, ó Se pá, aquele cara lá já morreu, mano Nossa, sim Boa noite, Vitão É nóis, véi É nóis, véi Mano, a gente tá sem cura Eu tô pensando em correr Pra pegar safe Porque se eu ficar aqui dando mole Eu morro Eu vou morrer Ó, assim Se não morreu Tem um cara ali pra Pra esquerda Que tinha um carro Que eu passei correndo Tem um cara aqui na minha frente, ó Nessa casa branca aqui Foda que eu tô sem Mano, foda que eu tô sem Tô sem vida, velho Ah, o Geli Cês sabem onde tá, né, Didi? O Hiro, ele colou Mas foi dormir E o Murilo nem colou, velho Eu nem entrei no teste Caralho Na moral, véi Tô tenso Tô tenso, pai Alguém me ajuda Alguém vai chutar eu Tô tenso Nossa senhora Tem nego pra caralho Na direita Morri Já era Já era Vai, filho Corre, pelo amor de Deus Que isso, mano Ah, já era GG Corre, Berg Corre, Berg Uh Galera Cês tem noção Do como Como que eu tô vivendo Nessa merda Eu tô Caralho A gente não pegou Um kit médico, velho A gente não pegou Um kit médico Não Munição Munição é o de menos Eu tô Tô preocupado Com a minha vida Eu sobrevivo Só correndo Dos malucos Filho Ó, tem nego Na minha direita Deve ter nego Lá no morro M249 M249 é Rambo Mano O cara tá matando Todo mundo de Rambo Velho Mano, esse jogo é muito suave Velho Você só fica se escondendo Não faz porra nenhuma E ainda chega no final Eu matei um cara só Depois eu fiquei A partir O bagulho inteiro Tentando matar um cara lá Mas o foda é que Ó, tem um cara Muito perto de mim Aqui na esquerda O problema é Como que eu vou Me safar dessa Dez segundos Fudeu Bahia Fudeu Guanabara Fudeu Geral Vim, não Morreu Galera, GG Já era Acabou o jogo Mano, se eu chegar safe Sem morrer Puta que pariu Na moral Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sei que tem nego aqui, mano Eu sei que tem nego aqui Com certeza Ai, cara Tem alguém na minha esquerda Muito perto, mano Alguém morreu ali Caralho É eu e um cara Eu preciso achar Onde está esse cara, velho Eu não sei onde está esse cara Aonde está esse cara, velho Alguém me fala Pelo amor de Jesus Querido Cadê você, mano Achei Ele pegou safe, mano Já era Ele está ali Achei ele Tchau Vamos lá. Não tem nem como eu avançar no cara. Como é que eu vou avançar? Não tenho vida? Ai, papai. Momentos de tensão no agora ou nunca, papai. Ai, papai! Ai, papai! Eu tô safe. Ele vai ter que correr. Eu tô safe. Tudo bem que não é aquele safe, mas... Ele não vai meter a cara, mano. Isso é fato. Ele tá de rambo, velho. Ele tá de rambo. Será que isso é aquele cara que eu tentei matar, que foi pegar o drop, mano? Lembra que um cara pegou o drop, eu dei um teco nele e ele pegou o drop? Rambo é de drop, mano. Esse papo pode ser ele. Aí, viu? Aquele cara que eu poderia ter matado e não morreu. Ah, é o último... Puta que pariu. Esse daqui é o último... Esse daqui é o último bagulho, galera. Vai fechando até acabar agora, mano. Quem... Ai, querida. Se eu tivesse granada... Não tinha como, velho. O cara tava de rambo, mano. Sem tiros. Puta que pariu. E aí